Seca Kama Turquia vai atrás de outras opções se os Estados Unidos recusarem-se a vender o F-35. Se os Estados Unidos se recusarem a vender ou entregar os seus caças F-35 à Turquia, ou violarem acordos bilaterais, Ankara não terá outra escolha senão optar por uma alternativa, afirmou o deputado do Partido da Justiça e Desenvolvimento e membro do grupo de amizade interparlamentar entre a Rússia e a Turquia, a Santorã. O legislador continua afirmando que a Turquia precisa garantir sua segurança antes de tudo. Os comentários do legislador turco surgiram poucos dias depois da indicação do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de que Ankara poderia ser forçada a considerar outras opções, como os jatos Su-35 e Su-57 da Rússia. Música 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 Música